O Senhor E esplendor Faz-me mais perseverante Nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Pelo Espírito divino Teu amor cresce em mim Só por Teu glorioso ensino Chegarei até o fim Faz-me mais perseverante Nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Amo Tua ação verdade Tua lei e Teu querer Amo Tua santidade Que me faz resplandecer Faz-me mais perseverante Nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Faz-me mais perseverante Faz-me mais perseverante Teus tesouros de amor Teus tesouros de amor Teus tesouros de amor